Salve galerinha, tudo de boas com vocês, aqui quem fala é o Mick Fester E galera, já tô trazendo aqui pra vocês a segunda parte do vídeo de Bid Battle, beleza? Ah, na verdade esse é o segundo vídeo da série de Bid Battle aqui no Hypixel, beleza galerinha? Pra quem não entendeu aquele outro vídeo que eu mandei, porque eu mandei só uma partida e tal Basicamente eu não ia mandar aquele vídeo, sabe? Porque eu esqueci de tirar o som do jogo E tipo assim, mas como eu ganhei a partida, cara, eu fiquei com dó de boa, mano Eu não ganhei a partida aqui, cara, eu vou jogar fora, velho Eu queria mandar, eu mandei mesmo assim daquele jeito, tá? Essa aqui eu já vou pôr a música de fundo, vocês já devem estar escutando aí Eu vou pôr, vou cortar umas partidas inúteis também Vou ver se precisa cortar, sabe? Eu não gosto muito de cortar o vídeo Ah, não sei que seja um vídeo muito longo, né? Eu tenho que gastar de cortar mesmo pra não deixar gigantesco pra vocês aí Mas então bora continuar aí galerinha Vamos uma partida no solo mode, beleza? Eu não sei se eu vou uma partida ou duas Vamos ver como é que vai ser, beleza galera? Pra esse vídeo não ficar muito longo Sabe? Pra os vídeos não ficarem muito longos Galera, eu vou tentar fazer poucas partidas, tá? Por vídeo Nem que eu jogue Nem que eu vou jogar 5 partidas naquele dia Eu faço 5 vídeos, tá? Eu prefiro fazer assim pra vocês Não ficar um vídeo gigante pra vocês aí, galera Porque tem gente que não gosta muito de assistir vídeo de 10, 15 minutos, sabe? Normalmente eles devem chegar perto de 10 minutos Mas vamos esperar aí Bom, galerinha Vai tá começando aqui Beleza, eu tive que sair do lobby E entrar em outro Porque não tava entrando gente suficiente Mas beleza, galera Bora voltar aqui, ó Opa Elefante slime Bora voltar em slime, galera Eu gosto muito de construir slime, cara Mesmo que eu não ganho Mas eu... Eu sei lá, mano Eu acho slime fácil, tá ligado? Dá pra você fazer bastante coisa criativa Né? Com o tema slime E bora aqui, galera Eu vou fazer uma construção que... Quem assiste minhas lives de build battle Provavelmente já viu eu fazendo Tá? Eu vou tentar fazer parecido Porque, mano Como eu tô um tempo assim Um tempo sem jogar, sabe? Então... Eu não tô tão bom assim, sabe? Eu tô meio ruim, cara Eu tô meio ruim Mas basicamente eu vou... Na verdade eu vou fazer um pouco diferente essa construção, tá? Porque geralmente eu faço tipo um zumbi slime, né? Provavelmente vocês já viram eu fazendo esse tipo Um zumbi slime Quem assiste minhas lives aí já viu Nesse daqui, galera Eu vou fazer... Um pouco diferente, tá? Não vai ser um zumbi slime mesmo Talvez pode ser considerado Eu não sei Não sei se dá pra considerar zumbi slime Esse daqui que eu vou fazer, galera Comentei no vídeo, né? Esse daqui é um zumbi slime ou não Na verdade pode ser um zumbi cubo de slime, né? Mas vamos aqui, galera Deixa eu ver aqui Eu vou fazer um raio de... Tá, esse raio aqui tá bom Três pra cá Eu sempre... Quando eu vou fazer um cubo ou uma coisa, galera Sempre eu olho pelo raio, tá? Aí eu faço a base E aí fica bem mais fácil pra mim, entendeu? Eu tô... Nossa, eu tô muito lento em construção, galera Mas, galera, eu não vou tá cortando outra parte nenhuma de construção Eu gosto de deixar todos... Só se eu tiver fazendo alguma coisa demorada, sabe? Tiver chato o vídeo Eu vou tentar deixar a construção inteira Talvez eu pulo na parte da votação, tá? Eu pulo algumas partes de votação aí, galera Eu vou tá deixando... Eu acho que eu vou tá deixando as construções na votação só as que eu achei, tá? Eu não sei Comentem aí do jeito que vocês querem Que parte do vídeo que vocês querem com o bolo Só pra mim ter uma ideia Do que fica melhor pra vocês aí, cara Beleza Eu fiz aqui um cubo de slime Ficou... Acho que eu tenho que crescer mais um, né? 3, 6, 7 Aqui eu pedi 5 É, galera Eu fiz... Eu cometi um erro aqui Mas não é difícil de consertar Entendeu? Porque ficou desproporcional E um cubo não pode ficar desproporcional, mano Nunca pode deixar um cubo desproporcional Então... Bora consertar aqui, né? Vamos tentar fazer aqui o melhor slime de todos, hein, galerinha Talvez seja, né? Talvez seja o melhor slime Mas, ó Nossa, mano Tá muito da hora, cara Eu tô gostando, né? Bora ver se a galera vai gostar agora Que a galera aqui Ela é meio... Ela é meio... Assim... Vocês sabem como é que é, né? A votação A coisa da votação e tudo mais Não é nem que a galera não goste Não sabe votar aqui Sei lá, mano Será que ficou legal o olho assim? Não, né? Não, acho que eu vou deixar assim mesmo O olho assim eu acho que fica melhor Mas aqui, pô O slime Beleza Tá ok Pausei aqui só pra ver Mas ok Só pra ver se o vídeo tá gravando, tá, galera? Não tô pesquisando no Google, não Isso aqui tá saindo minha imaginação mesmo, cara Eu tô falando isso aqui como se a construção não tá boa Se tivesse boa, né? Mas nem sei se tá tão boa assim Mas aqui, galera Isso aqui é... Eu poderia terminar a construção por aqui Mas eu vou... Vou mexer em alguns detalhes, eu acho Eu não sei Eu tô com medo de mexer nesses detalhes E acabar Errando minha construção Aqui, na verdade Eu não vou deixar essa boca, galera Eu vou deixar sem essa boca aqui Pra deixar o mais cubo possível Beleza? Aqui eu vou pôr a mãozinha aqui, cara Vou pôr a mãozinha Beleza Agora eu faço tipo... Tipo assim, ó Beleza Beleza Não é difícil É bem de boa de fazer mesmo E esse daí é o meu slime, galera Mano, dá pra melhorar em alguma coisa Que eu não sei ainda Não bora fazer tipo uns rastros assim, galera, ó Aí, ó Aí, galera Eu acho que é isso o meu slime, tá? Será que a gente vai ganhar? Será que não, mano? Eu não sei Eu poderia fazer algumas gotas caindo dele assim Mas eu tô com medo de não dar tempo de eu terminar, galera Eu não tô com medo disso Né? Aí O perigoso não terminar E eu acabar ferrar minha construção aí, cara Bora lá Ai, mano Ô, gente Tipo assim, vai Vai, cara Quando cair algum mob, mano Tem Então Mesmo Eu sei que Talvez a gente tenha dificuldade Pra construir tal mob e tal Igual Eu tenho dificuldade Pra construir tipo um cachorro Alguma coisa assim Mas aqui já achei Ah, mais ou menos, mano Vai Mas, mano Tenta, tá ligado? Tenta construir, mano Porque é assim que a gente aprende, mano Ó, esse aqui Não é aceitável Eu só não gostei muito desse Ah, eu entendi esse vídeo Tá, eu entendi Ah, gente Ah, tá Esse aqui é como se fosse Tá Não ficou tão ruim ainda Não ficou tão ruim Ficou ok Ah, esse aqui, ó Tá vendo, ó Tem uns tempos E slime, mano Slime não é difícil Você só faz um cubo verde Pronto Você só faz um cubo verde Coloca um olho ali E pronto Dá pra onde seu slime Agora E ainda Ainda sobra tempo Ah, mano Ainda sobra tempo De você Não é aprimorar ele Deixar mais criativo Aí, ó O cara fez Sempre que o cara faz o básico Eu dou um aceitável Ah, esse aqui eu não entendi Ah, eu acho que eu entendi mais ou menos Mas, mas, eu não gostei muito não Ó, esse aqui Ó, aqui, ó Não é difícil, cara É, não é difícil Nem que ficou pequena a construção Mas, ele fez tipo uns bilhotinhos de slime ali E tal Olha aí, ó Amigo Se a galera votar direito Eu acho que eu tenho chance de ficar pelo menos no terceiro lugar, mano A galera aqui não vota muito bem, né Mas, se a galera votar direito Ó, doutor e... Tá, esse daqui foi meio complicado Eu votar aceitável, mano Vamos ver, ó Esse daqui Tá, é slime, né Slime Slime não precisa ser necessariamente É slime do Minecraft É um slime, né Ó, esse daqui Ah, mano Esse daqui eu vou dar uma aceitável também, vai Ganhamos, galerinha Ó, já foi duas seguidas, hein A outra Uma eu ganhei na outra lá Que eu... Que eu gravei, né Aí a próxima aqui eu já ganhei também, galera Ó Aí sim, galera Aí sim Aí, galera Essa partida aqui foi a segunda Da nossa série de build battle Beleza Deixa eu ver quanto tempo deu Nossa, já deu 11 minutos, cara Ainda vou ter que cortar uma Ah, é bem que eu fiquei uns minutos, né Eu vou cortar uma parte do vídeo Que eu fiquei esperando no lobby Porque, mano Eu fiquei um tempão no lobby Ainda fui Ainda fui na... Em outra lá, cara Nossa, foi um... Foi uma perca de tempo total, mano Ah, mas é isso daí, galerinha É isso daí Beleza? Ah... Se vocês querem que eu continue trazendo partidas E... E comentem, galera O que vocês preferem? Duas ou uma partida de build battle por vídeo? Porque duas Ficam um pouco maior Né Uma já fica um pouco grande o vídeo Duas ficam um pouco maior ainda Mas é isso daí, galera Ou então eu posso fazer assim, né Duas partidas de build battle Se eu ganhar a primeira Não joga só aquela primeira Se eu perder Não joga mais uma Pra tentar, né Compensar ali e ganhar Mas então é isso, galerinha Deixe seu gostei Comente E inscreva-se no canal Caso você não queira perder O pior conteúdo de Minecraft E outros games Brincadeira, galera Esse aqui é o melhor conteúdo Que você vai encontrar De games, cara Esse daqui Cara, é perfeito esse conteúdo Então é isso, galerinha É nóis Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.